Caramba, 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 olha só a hora Ai, droga, eu não acredito, esse despertador não tocou Eu não posso me atrasar hoje, logo hoje Tem a feira de ciências, o projeto que eu trabalhei por tanto tempo Ah, não, 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 pera, eu tenho que pegar minhas coisas, eu tenho que correr Tá, meu celular, um pouquinho de dinheiro Mas, pera, cadê minha mochila? Ah, não, era só o que me faltava, viu, deixa eu ver Será que ela tá por aqui, aqui, ai caramba Ah, caramba, tá aqui Ai, droga, eu tenho que correr, pera, eu vou comer alguma coisa Não, comer não, comer não dá tempo de comer Eu tenho que ser muito rápida Ai, droga, eu não posso me atrasar, ainda bem que essas coisas já estão lá Eu só preciso terminar de montar Ai, a minha invenção vai ser com certeza a melhor da feira de ciências Mas eu preciso correr, eu preciso correr muito Senão eu vou chegar atrasada na escola E o professor vai brigar comigo Não, eu tenho que ser muito rápida Caramba, finalmente eu tô chegando Ai, vai, rápido, Julia, rápido Ai, a sorte É que ontem eu fiquei até mais tarde terminando de montar as coisas Senão eu tava ferrada de vez Mas, pera aí Eu acho que eu não tô tão atrasada Eu tô, eu tô sim, eu tô sim Eu ainda tenho que fazer os ajustes finais na minha máquina Deixa eu ver Ai, eu acho que o professor ainda não chegou Mas todo mundo já tá com tudo pronto Ai, só eu que tenho que ajustar algumas coisas aqui E eu espero Vai dar tempo, vai dar tempo Eu vou conseguir Tá, eu preciso mexer aqui, aqui, ok Bom, eu acho que agora tá tudo certo A minha invenção tem tudo pra ser a melhor Eu vou ganhar a melhor nota Ó, tá funcionando tudo direitinho Boa Agora é só esperar o professor chegar Deixa eu ver aqui Tá, tudo certo Eu acho que ninguém vai fazer nada parecido com o meu Ai, ai A minha invenção é a melhor Essa invençãozinha aqui Ai, meu Deus O que que é isso daqui? O que que você tá fazendo aqui, Douglas? Ah, eu estou simplesmente olhando, observando e vendo que está um lixo O que? Um lixo, você nem sabe o que que é Cala a boca, Douglas Ai Do... Não fale isso É Douglas Eu sou o Douglas Você é o Douglas Ha Meu nome é Douglas Temer Trump da Silva Terceiro, tá? Pra sua informação E minha alcunha não é Douglas É Douglas Alcunha Tu vai ver essa tua alcunha Ai, sai daqui Vai, vai lá cuidar do teu projeto Olha isto Como que pode algo tão mal feito? Ai, meu Deus Você nem sabe o que que é Ai, meu Deus do céu, viu? Nossa, que menino chato Ele vai ver só quando você chegar aqui É... Voltando... Eu voltei aqui Júlia O que é essa tua invenção? Ah, agora você quer saber? Eu quero saber pra ver quão horrível ela é Horrível? Ai, nossa Por que que você é tão mentido? Olha, é... Porque eu sou muito inteligente Eu sou o melhor da sala O professor mesmo disse E eu quero saber Qual que é essa tua invenção Ai, eu tenho certeza Que sua invenção não chega nem perto Dos meus pés da minha Porque... Ai, ai Posso falar o que é? Fala É um acelerador de partículas Você tem certeza? Uhum E funciona muito bem Você sabia que se der errado Isso pode dilapidar o mundo, né? Ah, mas não vai dar errado Não se preocupe É, ela nem sabe Vai cuidar da sua invenção Vai cuidar da sua invenção Ai, meu Deus do céu Afinal, o que que você fez aí? Olha, eu fiz a cura do câncer Até parece Ah, então, beleza Então não acredite É outra coisa que não vai funcionar Vai acabar matando mais a pessoa É, e é que esse teu acelerador de partículas Será um sucesso, com certeza Com certeza É lógico Vai mudar a ciência Você vai ver só Isso aí nem deve funcionar Deve ser Sabe o que que isso deve ser? Hã? Refrigerante Tenho certeza O seu vai mudar a ciência mesmo Pois a ciência tem respeito no mundo todo Isso vai transformar a ciência numa piada Ai, ai Vai beber teu refrigerante aí Vai, ah, vai Deixa meu saco Muito bem, queridos alunos prodígios Eu estou aqui para saber O que é que vocês fizeram Para esse projeto Cara, que projeto feio e desorganizado Nossa Vai ganhar o zero, hein Vai ganhar o zero Você tem essa cara de nerd Esses óculos horríveis E faz um projeto desse A outra me traz o Nemo O seu projeto é o Procurando Nemo Por um acaso Ai, gente Eu vim tão esperançoso Que ia ter um projeto Que ia revolucionar com o mundo da ciência E aí vem esses meninos Ai, ai Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida Eu quero ir embora daqui Vou embora Ai, droga Eu tenho que cumprir a hora Tenho que cumprir a hora Olha aqui o outro O outro Ele colocou os planetas Tudo em ordem Você acha mesmo que os planetas ficam assim Nessa ordem Olha só Plutão não tá aqui mais não, meu filho Tira ele daí Tá bom? Vamos ver os daqui agora Então Você vai fazer uma cirurgia Alguém aqui? Por que você trouxe esse tanto de bisturi E tesouro aqui? Por quê? Não vai falar, né? Vai ganhar zero também Bom dia, professor Bom dia, professor Bom dia Bom dia Enfim O aluno prodígio de verdade Vamos ver aqui Bruno Podemos ver um projeto Para É... É... Eu estou aí dizendo Bruno É o nome do meu neto Do meio Isso aí é refrigerante, professor Você nem viu se funciona mesmo Por favor Por favor Volte para o seu projeto Droga Exatamente Exatamente, menina Julia Já já Eu vou aí ver o seu Bom O seu projeto Não tem cheiro Nem gosto De refrigerante Então você vai ganhar um 10 Tá bom? Isso é para pessoas levianas Que não sabem o que falam E tem que falar essas bobeiras Ai, ai Nem deve funcionar isso aí Eu quero ver tu curar alguém com isso Atchim! Atchim! Menina Você deixou cair a fórmula Limpe isso Isso é... Isso é ácido, menina Limpe isso Tá bom? Vai ganhar um zero por isso Pela falta de organização Ai, rapaz Você de novo Com essa ideia de ser médico Você já falou que é ser médico Não precisa ficar trazendo cadáver Nem bisturi Nem sirinha para a aula Nossa, menina Você não se deu nem ao trabalho De trazer uma plaquinha Para você colocar nesse Nesse telescópio aqui Como é que chama isso aqui? Eu esqueci o nome disso Microscópio Microscópio Telescópio é o de lá Daquele menino dos planetas lá Exatamente Então, gente Olha só Agora Você vai ganhar um zero também Viu, rapaz? Pela falta de organização E honestidade Com a vida Tá? Então vamos lá Tem alguém rindo de mim aí Por causa do meu telescópio? Tem alguém rindo de mim? Não, professor Quer ganhar um zero? Quer ganhar um zero? A senhorita ajuda Professor Zero é uma nota Que eu não conheço, tá? Eu tenho certeza Júlia, sabe qual é a nota Que ele odeia mais do que zero? Ah, qual? Nove Ah, não 9.9, professor Eu lembro Aquela A única prova Que eu não tirei 10 Foi contigo 9.9 Ai, ai Pai Ninguém quer saber Da sua nota Vai cuidar Do teu refrigerante Aí, tá? Eu estou vendo Que você trouxe Apenas duas máquinas E um rolo de papel Não, professor Papel higiênico Cala a boca Essa aqui É a parte escrita Do teu trabalho Se você quiser ler Depois Pra ter mais uma noção De como funciona Se você quiser Mas O que é o seu projeto? A diretora disse Que você estava querendo Fazer um acelerador De partículas Reduzido É verdade? Exatamente, professor Ele está aqui E Olha Pensa Olha essa formiguinha Tá vendo? Sim, sim Então, professor Essa formiguinha Ela basicamente Representa O nosso conhecimento Na ciência E depois dessa invenção Nosso conhecimento Vai Se tornar O tamanho do mundo Caramba Que legal, Júlia E você Assim Não, pera aí Chega aqui Você testou Ela antes De trazer Pra escola, né? É É Mais ou menos Mas Mas tá funcionando assim Não se preocupa, professor Professor Não tem como testar Um acelerador De partículas A Júlia Ela aparece comigo Quando eu era mais novo Eu só dizia bem assim Teoricamente Vai funcionar Exatamente Então, Júlia Você me garante Que teoricamente Vai funcionar, né? Teoricamente Eu quero estar fora da cidade Quando ligar Ai, vai Cuidar do teu refrigerante Vou para Nova York Nossa Nova York Caramba Nossa 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 Enfim, professor Você quer ver funcionar? Peraí Deixa eu ver Ah, liga aí Liga aí Liga aí Então, deixa eu ver Aqui Tá Ok Caramba Ah, tá Tá funcionando É, tá funcionando Ai, caramba Ai, caramba O que? Eita, o que foi isso, Júlia? Calma, calma, calma O que? O que é isso, Júlia? Ah, corre Eita, o que é isso, Júlia? Eita, o que é isso, Júlia? Eita, o que é isso, Júlia?